Nós estamos aqui hoje no dia 5 de maio recebendo a visita aqui do Catira de, como é que chama a cidade? Caldas Novas, trazido pelo professor, enviado né? Alvo Castelã E o nosso prefeito Antônio Chacha E a pedido também nosso aqui e acompanhando aqui também o Catira do Marreco O Catira do Marreco Muito bem, nós vamos aqui fazer uma pequena entrevista com o senhor para a gente ter uma noção como é que é esse Catira lá de Caldas Novas Como é que é o nome do grupo de Catira? O grupo de Catira lá de Caldas Novas, ele está escrevido lá como Catireiro da Rádio Após-Rádio do Rio Quente Três estrelas Como é que é o nome dos violeiros? Violeiro sou eu, o senhor Emiliano Camilo Dias E do seu companheiro que canta? É meu filho José Camilo Dias Ele toca também ou não? Toca, mas é muito difícil né? Na Catira do senhor só entra uma viola? Só uma viola Quantos sapateadores tem na sua Catira? Na Catira tem oito, mas aqui tem sete só Só trouxe sete hoje? Muito bem, que tipo de afinação o senhor toca na viola? Cebolão aqui Quanto tempo tem esse grupo de Catira? Esse grupo de Catira está com... Eu formei ele né, desde que eu menino está com 22 anos Como é que ele é sustentado lá em Caldas Novas? A mão lá é sustentado pelo... O perfeito ali, o pessoal né? E sempre todo lugar que nós apresentamos nós somos praudidos, graças a Deus né? Nós tratamos todo mundo bem, nosso Catira, graças a Deus, nunca encontrou vai ali né? Quer dizer que é um Catira sem gênero sabe? Porque eu estou ensinando aqui os três netos Então nós dançamos Catira de três tipos Nós dançamos Catira espicado E dançamos pés passados E dançamos cruzados O... aonde o senhor faz a apresentação lá em Caldas Novas? Eu faço nas praças né? Inclusive a guarda dele que eu fiz foi na... Na abertura da Feira Livre A pedido da prefeitura? A pedido do doutor Alcatelã O prefeito O senhor tem enfadamento próprio pra sua Catira? Não senhor Quem é que faz as modas de recortar do que o senhor canta? Quem faz sempre eu canta recortar do Vieira, Vieirinha Canta recortar do seu carreiro E as modas? Moda, eu tenho uma que eu vou apresentar aqui hoje É a turia minha mesma né? O senhor já participou de algum festival? Já sim Aonde? Já participou em Goiânia né? Aonde aprendeu a dança Catira? Aprendi dança Catira viajando né? Que eu dei de idade de 15 anos, de 12 anos Eu já viajava com Goiânia Nesse nóis desta aí Quem me ensinou nessa Catira foi o Vieira e o Vieirinha Quem é que faz a coreografia dos seus sapateadores? É o Palmeiro ou o senhor? É eu mesmo né? O senhor é que cria as coreografias? Os traspassos e tudo mais? É Quantas modas o senhor já compõe? Eu já compõe 5 modas só Recortado o senhor não acompanha porque o senhor aproveita do Vieira e o Vieirinha É isso? É Eu faço recortado também, mas o menino sempre não acompanha que ele está fora, trabalha fora né? O senhor tem alguma gravação em disco? Não senhor Os pais do senhor eram catireiros? Era catireiro O senhor aprendeu com eles também? Foi com meu pai E ia tocar viola? Foi com meu pai O avô do senhor também mexia com catireiro ou não? Sim Então a sua família é de uma tradição de catireiro? É aí né? É catireiro mesmo E os filhos do senhor dançam também? Danço, tudo dança catireiro Até os netos? Até os netos Tem netinho ali, tem mais dois lá que eu estou ensinando O pai do senhor também tocava viola e os filhos, algum filho toca também? Toca Se toca violão, inclusive se que toca violão Tem mais um que ficou lá, toca violão muito bem e canta muito bem Qual é a moda do senhor que o senhor acha mais bonita? Como é que chama? Ah é, ontem eu fiz nesse norte aí de uma vez que eu era namorado do bichinho Então tomei um desprezo dela né? Então eu inventei, ela que chama a moda do despeito triste né? Dá pra só tocar um verso dela aí? Só pra gente ficar registrado como é que é a melodia dessa moda? Tava no despeito triste Quando essa moda inventei Tão longe da minha gente De uma ruxa que eu amei Foi o golpe mais doído Que nessa vida eu passei Foi aquela triste hora em que eu depois me separei Muito bonita O senhor pode dar um exemplo Vamos falar assim De apoio que o poder público tem dado ao senhor? Que tipo de apoio é esse? Por exemplo, ele paga por mês Ele paga por apresentação Ou ele dá roupa, ele dá viola, ele dá instrumento Mas agora ele deu pra nós Esse chapéu é os pais britânicos né? O professor né? Mas é perfeitidade de Calderó O doutor Antônio Chancho né? Lá em Caldas Nova? Eu uso minha... Só uso bombaço Minha mãe era gaúcha Então eu puxei o rio da minha mãe Toda a vida eu viajava Tava a carregar 3, 4 bombaço né? Lá em Caldas Nova tem outros grupos que atira? Não senhor É o único presente? É o único O senhor diz que então não tem sido vaiando Senão que a população então tem prestigiado as suas apresentações? Graças a Deus tem Nunca fui vaiado em Caldas O senhor pretende manter essa tradição até o fim da vida do senhor? Enquanto o fim da vida eu tiver A hora que eu faço, eu sei tomar conta Quer dizer, todos os... Quer dizer, pelo que o senhor falou Todos os filhos do senhor gostam também então de Caldas Eu gostaria de ver aqui pra nós encerrarmos essa entrevista É a apresentação de um recortado Não importa de quem quer que seja Só pra nós vermos o estilo da cantoria de vocês Num recortado, um pedaço de recortado O que o senhor achava que tá bom pra cantar aí Eu vou cantar um recortado, minha amiga Ótimo Cachorro que late fino, que late grosso E esse o mento atrás de esgosto Cachorro que late grosso, que late fino E esse o mento atrás de esgosto Muito bem, é bem o encheio do Vieira e Vieirinha mesmo, né? Quantos anos o senhor tem? Eu tô dentro de 75 Quer dizer, qual é a idade que o senhor lembra que começou a dançar? A mão que eu comecei a dançar Eu tava com a idade de 23 anos Que eu aprendi com a Vieira e Vieirinha, né? O senhor lembra de catira dançado e descalço no chão? Lembro Nós dançávamos lá no norte, né? Na poeira mesmo? Na poeira mesmo Na poeira levantava bonito Não tinha luz nem nada, né? No rancho mesmo, do pionado dormir Nessas festas que se dançava, era exatamente nos mutilões? Era mutilão, era tristões Tudo eu dançava Na opinião do senhor, esse catira nosso tá morrendo ou não? Na minha parte, não acredito que ele morra não Ele tá morrendo, mas agora ele vem vivendo Porque como eu mesmo sou um velho dessa idade Tô trazendo o bem de raiz pra não acabar, né? Eu não desejo que acabe Já comecei com os filhos Se caso de eu me tirar, me chamar um dia Que a nossa passagem é comprada mesmo, né? Aí eu comando o catira, né? Inclusive que eu tenho até aquele netinho meu novinho Aqui eu jamais capai me piso, certo? Beleza Então agora vamos ter a oportunidade de fazer De filmar É uma apresentação do senhor ao vivo Aqui no nosso palco Antes de nós fazer uma apresentação na nossa exposição Muito obrigado, senhor, então, pela atenção E a paciência em todos os ouvintes Eu sou o menino também Eu sou o filho da Igreja do Sul